Fala galera, beleza? Meu nome é Maicon, sou educador físico, tá? Venho aqui hoje dar uma dica pra vocês, né? No Arquidica, fui convidado aí. Vocês que trabalham sentado diariamente, né? Eu gostaria de dar um toque a respeito da profissão de vocês. Hoje eu tenho uma assessoria esportiva na qual a gente atende atletas, né? Que correm, pedalam, fazem de tudo um pouco. A gente, através da assessoria esportiva, que hoje leva o meu nome de Maicon Santos, da assessoria esportiva, a gente dá a oportunidade das pessoas terem uma nova vida, né? Uma nova qualidade de vida. E talvez eu puder ajudar com vocês, dando umas dicas em relação ao... O que a gente pode fazer de contrapartida à profissão de vocês, né? É visível, né? Que a predominância do dia de vocês é sentado. Então, assim, uma dica que eu poderia dar em relação ao movimento dos membros inferiores, né? O primeiro passo, que seria as pernas, geralmente eles ficam na mesma posição ou fica se trocando, cruzando. Isso aqui já é um sinal que o teu corpo está precisando se mexer. Até porque ele foi feito para se mexer e não só ficar parado. Então, assim, o ideal é ter alguma coisa que você consiga movimentar os pés ou deixar ele de uma forma mais ergonômica, mais perto da cadeira. Outro ponto, né? Ninguém... acho que não existe, talvez, uma cadeira que seja anatômica para todo mundo. Até porque a gente tem uma individualidade. É uma situação que eu... né? Uma condição que eu acredito que vocês mesmos devem regular é a questão da ergonomia da cadeira. Deixar ela mais próxima da bancada ou mais próxima do apoio das costas. As costas, ela sofre uma pressão de algo que se chama gravidade, né? Então, diariamente a gente tem uma pressão muito grande sobre a coluna. Isso vai aproximando algo chamado disco intervertebral. O disco em si, ele é um amortecedorzinho. Ele vai comprimindo a coluna, ela vai prensando ali. Quando chega na região lombar, que é essa região mais próxima ao cóccix, aqui é o bumbum, ele tende a fazer o movimento anatômico da cadeira. Então, ou seja, tu faz uma... é feita uma pressão diária naquela posição, aonde tem que haver uma compensação. Qual que é a compensação disso? É algo muito simples, ficar em pé. O ato de ficar em pé, automaticamente, você já dá uma compensação nas pernas, também uma compensação na coluna. Então, a gente já foi para duas regiões do corpo. Os braços, né? Ele tende a ficar de forma na inércia dos cotovelos e ombro. Então, ou seja, tem pouca mobilidade nessa região. Uma dica que eu dou também é o mesmo esquema. É o espreguiçar-se, principalmente, movimentar os punhos, né? De forma rotacional, abrir e fechar as mãos. Até porque é o seguinte, quanto menor o movimento na região ou no membro, menos incidência de sangue vai ter nessa região. Porque ele vai se concentrar nas principais fontes, que seriam os órgãos vitais, coração, enfim, toda a parte digestória que ali ela está funcionando. Então, o que eu posso dar para vocês, inicialmente, para quem tem uma vida um pouco sedentária, é o espreguiçar-se de tempo em tempo, não ficar muito tempo sentado, até porque faz mal ficar muito tempo na mesma posição. Cervical, hoje, é um grau, é uma doença que já está se espalhando, até em virtude do uso do smartphone, né? O fato de a gente ficar com a cabeça cruzada, inclinada, um pouco para frente. Então, a cabeça é muito pesada. Então, o ideal seria o quê? Também alongar a região do cervical, alongamentos básicos, lateral, frente, trás, movimentos anatômicos, coisas que o corpo faz naturalmente. O que eu dou de dica para essa região do cervical é não rotacionar. O cervical não foi feito para rotacionar, ela foi feita para ir para um eixo e voltar para o mesmo. Então, quem quiser um pouco mais a fundo disso, é legal procurar um pouco mais de informação ou buscar um educador físico que seja próximo da sua realidade, ou próximo de vocês. Se precisar de um personal, sou personal, então entre em contato conosco. Uma opção, o que que é? É também fazer pós-trabalho ou pré-trabalho alguma atividade física, tá? Isso o corpo automaticamente já vai fortalecer, estruturar algo que até então ele não estava acostumado, que seria, quanto mais, vamos supor, eu vou caminhar, não sei correr, vou caminhar, né? O caminhar é algo natural, você não precisa tanto de uma orientação. A partir do momento que você parte de algo que não é natural do seu dia a dia, como uma corrida, uma atividade de uma musculação, alguma coisa em si, é super importante você procurar um profissional, até porque o dia que eu precisar de um arquiteto, eu vou procurar um arquiteto, ok? De dica seria isso, tá? Eu espero poder contribuir com alguma coisa, me deixe à disposição caso tenha algumas dúvidas, tá? Pra finalizar, arquitetos, preguiça é algo natural, diariamente a gente deve fazer isso na primeira hora da manhã, mas se você não teve a oportunidade de fazer na primeira hora da manhã, faça toda vez que lembrar no seu trabalho, mas não deixe passar muito tempo, teu corpo uma hora ele vai reclamar.